E aí galera, beleza? Quer fazer uma máquina igualzinha essa daqui? Olha, máquina de recarga profissional mesmo, tá? A seguir no vídeo eu vou mostrar aí todo o material usado, os fornecedores aonde comprar e o melhor, como montar ela aí por dentro, todo esquema certinho, tá bom? Uma máquina dessa daqui vale mais de R$ 1.500, beleza? Então se vocês quiserem fazer uma igual, já vou lembrar que eu provavelmente não vou conseguir ficar respondendo muitas dúvidas em relação à montagem desse equipamento aqui, por causa de muito detalhe, você precisa ter uma bancada muito bem montada com várias ferramentas para estar montando esse equipamento, por isso que ele é caro de ser vendido, tá certo pessoal? Então tá aí a máquina de recarga com vacuômetro, sistema a vácuo, tudo certinho, a bomba de vácuo que tá aqui, se vocês quiserem aprender tem aí no link para vocês acessarem para fazer um sistema de sugador com essa bomba de vácuo profissional também, tá bom? Então pessoal, o material que a gente vai precisar para fazer essa máquina é uma caixa painel ou caixa de passagem, ele vem esse gabinete aqui completo, tá certo? Ou seja, só é a carcaça, é da marca Semar, essa daqui tem aproximadamente 323 milímetros de comprimento, 160 de profundidade e 250 de altura, tá certo? Esse daqui é no modelo opaco, ele vem com os parafusos para encaixar aqui, então esse é o modelo do gabinete que já vem pronto, tá certo? Depois a gente vai precisar aqui de uma portinha de acrílico de 6 milímetros, de 180 milímetros por 170 milímetros, para ela ficar fixa aqui no canto e ter uma borda para poder abrir e fechar, tudo bem? Vamos precisar também de um pedaço de mangueira de PU de 6 milímetros externo, vamos precisar de uma peça de acrílico, tá vendo aqui? Que é onde vai os dosadores, certo? Deixa eu aclinar, olha aqui, essa peça ela tem 200 milímetros de comprimento por 50 milímetros de largura e é de 6 milímetros de espessura esse acrílico, tá certo? Depois, o que a gente vai precisar também? De 3 seringas de 20 ml, normalmente eu uso da marca BD, tá bom? Ela tem que ser de biquinho assim, olha, uma seringa de 60 ml pode ser da mais barata, que não é tão barata, com o bico também, tá? Tem uma sequer de rosca e o melhor é o de bico. Vamos precisar também de uma ponteira, tá certo? Essa ponteira aqui é usada em pezinho de cadeira, ou de mesa que seja, pra de 60 ml eu recomendo vocês levarem até a loja de borracha e achar uma que encaixe aqui, olha, certinho, tá certo? E a gente precisa de 3 ponteiras aqui, que se eu não me engano é de 7 oitavos, não tenho muita certeza, mas também recomendo ir lá com a seringa e encaixar, ver se dá certinho o encaixe dele, tá bom? Também vamos precisar da nossa válvula de entrada de água, tá certo? Tá vendo aqui? Olha só, válvula de entrada, eu recomendo vocês comprarem um modelo chamado válvula de entrada de água da máquina de lavar roupa Brastemp Antiga, beleza? É esse o produto, tá bom? Justamente porque o orifício aqui é um pouquinho menor, ele dá certinho pra gente fazer a adaptação, tá? Você vai precisar de caps pra cano, eu sempre uso de marcas boas, tá? Ele é um tampão com rosca, beleza? Vamos precisar de equipo pra soro, tá bom? E o equipo ele tem que ter obrigatoriamente aqui, no nosso caso, um biquinho, tá vendo? Que é onde a gente vai encaixar a agulha dentro da câmera, tá certo? Depois eu vou mostrar na montagem aí, aonde que será aplicado ela Vamos precisar de fio É um fio fino aqui, deve ter 0,20 só Não pode ser muito fino Vocês compram um fio aí que achar mais adequado Esse é pra ligar as válvulas aqui com os botões, tá bom? Você vai precisar de uma chave alavanca de duas posições, uma chave simples Aqui ela marca 3A pra 220V, tá certo? É recomendável já nessa chave usar um fio mais assim, mais grosso, tá? Porque vai ligar a bomba de vácuo Você compra aí um fio paralelo Esse daqui é de 1, se eu não me engano É um fio paralelo, normal, tá? Uma tomada macho e fêmea Pra gente ligar a máquina Uma vai ser ligada a bomba de vácuo A outra vai ser ligada na tomada, tá certo? Lembrando que a solenoide, essas válvulas de entrada Você pode comprar em 110V ou 220V, tá bom? Tubo de cobre Esse daqui tem mais ou menos 5mm o externo dele Ou um pouquinho mais, tá certo? Vamos precisar também de agulha Essa agulha rosinha geralmente é a agulha que tem o diâmetro maior Ela é 40 por 1,2mm O número dela é 18, tá bom? Só pra vocês não errarem aí Vamos precisar de parafuso Esse parafuso aqui de 4mm por 6,5cm de altura Logicamente com porca e arruelas, tá? Vamos precisar também de mangueira de cristal ou PVC Aquelas umigol usado por pedreiro pra fazer nível, certo? Só que essa daqui, o diâmetro externo dela É de 6mm E eu recomendo vocês comprarem com a parede de 1mm no máximo, tá bom? Não pode ser mais Poderia até ser um pouco menos que ajuda Facilita mais o trabalho aí Depois a gente vai precisar aqui de tubo de silicone Tá vendo esse tubo aqui? É uma mangueira de silicone, pessoal, tá? Esse tubo Ela é de 8mm externo, tá bom? O interno não importa tanto Mas o externo tem que ser de 8mm A gente vai precisar também deste tubo aqui Espera aí que eu vou virar De silicone, tá vendo? Ele é mais fino Ele é de 5mm externo, tá? Se a medida que eu estou passando não aproximar muito É porque tem uma variação Por causa que é medida em polegada muitas vezes, tá? Um outro detalhe importante é o adesivo, tá bom? Aqui tem um adesivo Um adesivo transparente Para impressão jato de tinta Onde a gente faz toda a impressão em alta resolução Certo? E depois disso a gente aplica uma máscara Que é o contact por cima Para poder adesivar aqui na máquina Tá certo? Não sei se a arte vai estar aí disponível para download Porque isso daqui é exclusivo da Liderjet Tá? Mas isso aqui Com o vídeo aí fica fácil de vocês bolarem aí As ideias Tá bom? Depois disso a gente vai precisar de um material Uma cola Super Bonder Tá? Vamos precisar também de cola Araldite Essa hobby de 10 Tem que ser 10 minutos, tá pessoal? Não pode ser a de 24 horas Vamos precisar aqui também Desta cola Que é V da Calha Alumínio Tem que estar escrito alumínio, pessoal Tem uma galera aí de casa material de construção Que ele fala Não, essa também é para alumínio E não é isso Se não tiver escrito alumínio aqui Se for a branca não serve Ela tem que ser na cor prata Tá bom? Pode ver aqui, ó Cor de metal Como se tivesse alumínio mesmo no meio Tá bom? Você vai precisar também Dessa fita Heleman Uma fita de nylon Tá vendo aqui? Tem mais ou menos 15 centímetros E se faltar alguma coisa aí Que eu acabo de repente esquecendo de mencionar aqui para vocês Durante o vídeo vai ter toda a descrição Ah, lembrando também A câmara de vácuo Olha só, já ia esquecendo A câmara de vácuo é uma caixa de passagem de alumínio De 15 centímetros por 15 centímetros Você vai precisar também de duas braçadeiras Esqueci do vacuômetro Eu vou colocar na descrição aí o vendedor desse vacuômetro Que pode só vender para vocês Que é um pouco mais chato de encontrar Tá bom? E é como eu falei O que faltar aí mais para frente Vocês vão vendo no vídeo E vai anotando aí no papel, beleza? Bom, este é o nosso gabinete Que vai usar na máquina, certo? Ela é uma caixa painel da marca Semar Aqui em cima vai ficar O suporte dos dosadores Esse buraco, pessoal Que a gente faz usando a tampa Da própria caixa de passagem Que vai virar a câmara de vácuo Tá vendo ali? Ela vem presa Você coloca ali em cima Marca com uma caneta permanente Tá certo? E corta com a tico-tico Um pouquinho para dentro da marca Que vocês fizerem Para fazer o encaixe perfeito A câmara de vácuo É uma caixa de passagem em alumínio Normalmente da marca Tramontino Tem outras marcas aí Ela tem 15 por 15 centímetros A gente fez 5 furações aqui De 5 milímetros com a broca E colocamos 5 pedaços de tubo de cobre Ele tem mais ou menos 5 milímetros de diâmetro E ele fica uma parte para baixo Então ele tem mais ou menos 2 centímetros e meio Metade para cima E fica metade para baixo A gente cola com a Araldite Esse modelo de Araldite aqui Que é uma cola epóxi Hobby de 10 minutos Sempre vamos usar essas colas aqui Elas aderem muito bem A gente cola E tem que deixar isso daqui Durante umas 5 horas aí Não pode balançar muito Senão ela ainda fica mole O ideal é 24 horas Para secar total Tá bom pessoal? Essa câmara aqui Ela vai virar uma câmara Que é uma caixa de passagem Ela vem com Dois pinos aqui Que eu coloquei na minha morse E a gente serra ela Com uma serrinha mesmo E tira para poder encaixar dentro Da máquina de recarga Tá certo? Então pessoal Essa daqui é a base de acrílico Tá vendo só Tem a medida certinha E tem também o esquema Para fazer a furação No download Que é o gabarito Aqui são parafusos Tá certo? Ele tem 4 milímetros De espessura Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui Vou usar meu paquímetro Ele tem 4 milímetros Por 65 milímetros De altura Tá certo? É um parafuso de porta normal Aqui a gente lixou E aplicou o maçarico Igual mostra aí no detalhe No vídeo aí Tá certo? Aqui é onde vai Os dosadores Tá vendo? Vai encaixar certinho aqui Aqui é uma seringa Óbvio Nos dosadores Tá? Lembrando que É A gente tira o êmbolo Faz o trabalho tudo certinho Que eu vou mostrar mais para frente No vídeo Tá bom? Olha galera É o seguinte A gente vai usar Essa cola da 3M Que é um super adesivo Ela é extremamente forte Ela seca em 4 minutos Tá certo? A gente vai usar Para aplicar em toda a borda aqui Para colocar a borracha esponjosa Tá bom? Vai estar vendo aí no vídeo O diâmetro dela Que eu estou passando agora aí Tá certo? É uma borracha esponjosa E olha só Tem que aplicar bem Não pode deixar nenhum espaço Separado E obviamente depois A gente vai aplicar Em um lado da borracha Lembrando Que vocês precisam limpar Esse lado aqui Com álcool isopropílico Para a cola aderir muito bem Ela tem que estar limpa E livre de qualquer tipo de gordura Tá certo? Depois de aplicado Na borracha E na câmera A gente espera de 4 a 6 minutos Esse tipo de cola Seca rápido Mas você pode falar Ah, eu não tenho Esse tipo de cola Então você compra Normalmente Essa cola aqui Pessoal Olha Da Cascola Adesivo de contato Pode usar? Pode Só que essa daqui Você tem que esperar uns 15 minutos Tá bom? E vale lembrar Que você sempre tem que secar muito bem Limpar muito bem Com álcool isopropílico Nas partes Que você vai aplicar a cola Para ela não desgrudar depois Beleza? Ó pessoal É o seguinte Para a gente fazer os dosadores Tá vendo aqui? Isso daqui é uma seringa de 60ml Com o bico que fica aqui no canto Poderia ser um bico no centro Tá bom? Essas daqui são as seringas de 20ml O que a gente faz Aqui na borda da seringa Pega o estilete E tira ela com muito cuidado Lembrando que vocês precisam Tomar cuidado Para não se cortar com o estilete Que faz corte muito feio Tá? Então A gente cortou aqui É E Para a gente poder ver daqui Para fazer um acabamento A gente usa Essas tampinhas aqui Olha De borracha É Vai estar a medida Aparecendo aí no vídeo Para vocês Tá bom? Que Essa borrachinha Ela é usada Para pé Daquelas cadeiras Sabe? Que tem um pezinho De metal É justamente isso daí Eu não me recordo o nome O nome próprio Dessa peça Mas é Para usar naqueles pezinhos De cadeira Se você chegar na loja E pedir os caras Encontra isso daqui Para você Tá bom? Então é o seguinte A gente tem que fazer Dois furos assim Que um é para enfiar a mangueira Que vai vir a tinta O outro é onde a gente vai Fazer a sucção Para dar o vácuo Aqui dentro Com a mangueira de sucção Para que a tinta Seja dosada Então a gente faz Dois furinhos Usando essa ferramenta Que é um furador Olha só Ele tem um corte Aqui embaixo É um furador De 4mm E o outro De 6mm E a gente faz O furo Dessa forma Usando o martelo É só encaixar Por dentro dela E dar umas marteladas E a hora que tira Fica aqui Ela furadinha Certinho Redondo E bonitinho Tá bom? Você faz um furo aqui E um furo aqui Nesse canto E já está pronto O nosso acabamento Em cima Do dosador Ó pessoal Então é o seguinte Como a gente encaixar Essa pecinha aqui Ela vai entrar aqui No dosador E muitas vezes Vai ficar folgada Tá bom? E não pode Ela tem que vedar Para poder criar vácuo A gente usa um mini maçarico Aqui Certo? E a gente vai De leve Aplicar o maçarico Aqui um pouco longe Para ele amolecer Essa borda Olha lá Feito isso Olha só Com uma chave De fenda A parte de trás Olha Tá vendo? Que ela vai alargando E vocês vão Girando assim Até que ela dá Uma endurecida Ou seja Pessoal Olha A gente criou Uma borda Tá bom? Criamos uma borda Nela Onde essa tampa Ela vai entrar Olha só Bem apertada ali Tá vendo? Entrou apertado Ficou ótimo É isso que a gente precisa Ela fica muito tempo aqui Dá para utilizar Muita assim Dobradiça já colocada Agora Fixando a outra aqui Aí pessoal Depois que a gente alinhar A porta de acrílico Aqui certinho Tá vendo? Para ficar Vedando Nas dobradiças ali A gente já fez a furação E Devemos colocar As porquinhas Tá vendo? Colocar duas porquinhas Uma em cima da outra Ela dá certinho A altura Da câmera Para na hora de abaixar Não ficar muito apertado E conseguir dar uma vedação Perfeita Tá vendo lá? É dessa forma É dessa forma que vai ficar Agora que já está presa a câmera Eu posso falar desse bico aqui Pessoal Tem que ter ele É um pedacinho De tubo de cobre De mais ou menos 5mm de diâmetro externo Estou vendo aqui É... Então É um pedacinho De tubo de cobre E eu encaixo Uma... Um pedaço de mangueira De PU De 6mm externo Tá? Porque aí Ele encaixa Afina um pouco E a gente coloca O bico de silicone Que é o bico de sucção Aqui Para aplicar o vácuo Dentro da câmera Sempre colando Com bastante Araldite de 10 minutos A gente já fez o furo aqui Para colocar os botõezinhos Para acionar As válvulas Para injetar a tinta Dentro da câmera O furo aqui Nesse caso Para esse botão É de 11mm Tá bom? A gente faz com broca de metal Esse é o tipo de botão Que a gente usa É de pulsar Apertou Ele fecha o circuito Soltou Ele desliga Tá certo? Então a gente Encaixa ele Com os fios por aqui E a gente parafusa Ele Tem as porquinhas A gente parafusa aqui Por dentro Tá certo? Essa chave Pessoal É uma chave Comum De alavanca De duas posições Tá vendo? Para cima e para baixo Ela é baratinha Essa daqui Ela tem 3 amperes Em 250 volts Tá bom? Pode ser usada Em 110 também Beleza? O que eu faço? Eu encaixo ela aqui Na parte de baixo Aqui Tá vendo? Depois que ligar Eu acerto A posição dela Se para cima Liga ou desliga Se eu coloquei errado É só pegar ela E virar Beleza? Aqui é onde vai o vacuômetro Ele vai embutido por dentro Tá vendo? O vacuômetro aqui Na descrição Eu vou colocar o O cara que vende Esses vacuômetros aqui Tá bom? Para vocês comprarem Para mim colocar ele Eu vou usar Uma serra copo Essa daqui É de Deixa eu ver A medida dela É de 64 milímetros Dá certinho Tá bom pessoal? Na hora de furar aqui Vocês tomem muito cuidado Porque uma vez Essa ponta aqui Que é o guia dela Ela soltou Pegou no meu dedo Que eu infelizmente Fiz a burrice De ficar com a mão aqui E ela saiu Catou no meu dedo Eu fui parar No pronto socorro Eu quase perdi A ponta Do meu dedão aqui Tá bom? Então tomem muito cuidado Tá? Eu vou aplicar Super Bonder Cola Super Bonder aqui E vou colocar A borracha Essa borracha Esponjosa Mais fina Certo? Em volta dela Eu vou colar Para depois Eu conseguir grudar ela Com Justamente com a cola quente Vou fazer isso na volta toda Até que O outro lado da borracha Conhecida aqui Fiz um furo aqui Na entrada aqui Do vacuômetro Com uma broca De 5 milímetros Porque no meu caso Eu pego o tubo de silicone Que é um pouco maior Do que 5 milímetros O externo dele E eu encaixo Aqui dentro Olha Certo? O que faz ele ficar Vedado bastante Depois eu passo cola quente Tudo aqui Para deixar ele Um pouco mais duro Para não sair do lugar Mas existe um adaptador Que você pode comprar Enrosquear aqui Com saída Para mangueira No diâmetro Que você precisar Que no caso Eu vou usar aqui Uma mangueira de PVC De 6 milímetros Externo Aqui já está Com a cola quente Olha só Ele fica bem mais firme Certo? Tá? Então eu vou posicionar aqui E com a cola quente Ela estando bem quente Eu Opa Eu deixo Bem centralizado Ali o vacuômetro Certo? Para ele ficar retinho Do lado de lá E aplico a cola quente Tudo aqui Na lateral Onde faz ele grudar Esse é o conjunto De válvula De solenoide Que vai lá dentro Da máquina Que é o que abre As válvulas Acionam para fazer Recarga dentro Da câmara de vácuo Nos cartuchos Tá bom? Qual é a ideia? Essa daqui É uma solenoide comum Vocês vão comprar Isso daqui em loja Que vende material Para máquina de lavar Lavadoras Etc Isso aqui chama Válvula de entrada De entrada de água Tá vendo? Com saída Para cima Tá bom? Ela segue um padrão Tem bobina 110 e 220 volts Isso aí vocês pedem A voltagem lá Tá certo? Então é uma válvula de entrada Ela custa de 15 a 50 reais Dependendo da região aí Tá bom? Então não tem segredo Tá certo? Só lembrar Válvula de entrada Para água Para máquina de lavar Que seja esse modelo aqui Tá? Ele vem com essas travinhas aqui Junto Olha só Tá vendo aqui? É que eu desmontei ela Ela vem com ela Por quê? Para a gente fazer aquela fixação ali Uma com a outra Entendeu? Ou seja Você vai parafusar Uma com a outra Nesses parafusinhos aqui Uma do lado delas Usando parafusinho com porca Tá bom? Como é que eu faço Essa tampa aqui? Isso daqui é chamado de caps É usada aí Para cano Para fechar É tampão para cano Tá bom? Eu vou usar ela aqui A rosca pessoal Não é padrão A rosca do caps É uma E a rosca Dessa válvula de entrada É outra A gente coloca Numa furadeira de bancada Ou uma furadeira Faço um furo aqui No meu caso Um furo de 7 milímetros Porque esse tubo De silicone é 8 Tá bom? Então ele entra um pouco Apertado aqui dentro Tá? Então eu faço o furo lá Depois que eu fiz o furo E coloquei essa borracha dentro Tá bom? É Eu encaixo ela aqui na válvula Levo ela Parafuso ela Até o máximo que ela dá Depois disso Eu vou pegar um V da calha Alumínio Tá vendo aqui? Olha só É um V da calha Tem que estar escrito alumínio Ele é cor de metal Essa cor aqui Porque ele consegue Fazer a vedação Depois Que eu encaixei Já coloquei O tubo aqui de silicone Ou mangueira de silicone Que seja Lembrando que Se você não achar Essa medida aqui Para ele Você compra outra E faz o furo Sempre menor Do que a mangueira Para entrar apertado E vedar Você aplica essa cola aqui Entre todo o corpo E metade da tampa Aplica bastante Porque ele vai vedar Deixa de um dia para o outro Para poder montar Tá bom pessoal? Você não estraga Tá? Aqui está o conjunto Já montado Nessa parte Eu uso Um tubo de silicone Também De 8mm O externo Aqui Tá? O externo dele é de 8mm Beleza? Eu encaixo ele até aqui O tubo Dentro dele Eu coloco Uma mangueira De cristal Que ela tem 5mm Externo Então eu encaixo Dentro dela Ou seja Olha só Aqui Aqui está um exemplo Eu coloco o tubo E por dentro do tubo Lá por dentro Eu encaixo uma outra mangueira De 5mm Por que? A ideia A hora que eu coloquei o tubo Ele está um pouquinho folgado Eu encaixo outra mangueira dentro Essa mangueira de fora Ela expande Pressionando a parede Do silicone Aqui E ele faz o sistema De vedação E funciona Maravilha Beleza? Então a ideia É essa Justamente Tá certo? Tá aqui Tá vendo? Pode ver que todas elas Tem a mangueirinha lá dentro Estou detalhando bastante Porque é o ponto principal Para não dar vazamento Tá bom pessoal? Tem que ficar bem Pressionadinho Ah Alan Mas ficou meio solto Então compra uma mangueira Mais grossa E encaixa lá dentro Para ele apertar E tem que ficar bem vedado Tá certo? Perfeito Feito isso A gente tem que fazer Uma soldagem aqui Tá vendo? As bobinas tem dois polos Ou seja Ele tem que unir as duas fases Aqui para acionar A válvula Uma fase dela Eu vou ligar Em série Tá vendo? Eu pego um fiozinho Olha só Ligo um com o outro Tá vendo? Então eu ligo Essa bobina nessa Essa bobina nessa Essa bobina nessa E nessa sai um fio Que eu vou ligar Em uma fase da energia Aqui Já sai uma Para cada botão Que a gente vai ligar Lá na máquina Para fazer o acionamento De cada cor Certo? A ideia é justamente essa Tá bom pessoal? Então Tá aí Certo? A latinha a gente Parafusa ali Olha O suporte Um com o outro Tá vendo? Usando o parafuso Com o porco Essa é o conjunto De válvula Perfeito? Na caixa painel Certo? Que tá até na descrição Do vídeo O modelo que é É o seguinte Olha só A gente coloca As válvulas aqui Deitadas Certo? Mede a altura aqui Para fazer A furação E encaixa ela aqui Olha Tá vendo só? A gente encaixa aqui Tem um furinho já Se for muito apertado Vocês abrem Com uma broca Esse parafuso É de 5mm Certo? É comprido Onde a gente coloca Um parafuso aqui Com roela também Será colocado Outro parafuso aqui A gente vai apoiar Essas válvulas E vai colocar a porca Atrás E fixar eles E nessa caixa aqui Ela tem Alguns suportes Tá vendo? Para colocar parafuso Que não é o parafuso De fechar a máquina Os parafusos De fechar o gabinete São esses aqui de fora Tá? Que a gente fez A gente com o maçarico Esquenta Ele derrete E a gente arranca Essa ponta E essa outra ponta Para poder encaixar As válvulas Agora elas já estão Encaixadas Tá vendo? Parafusinho As porcas de cada lado A gente travou ela É desse jeito Que precisava ficar Tá vendo só? As mangueiras já Conectadas aqui Na câmara de vácuo Olha só aqui Certo? Conectadas Na válvula de entrada Nessa máquina Pessoal é o seguinte Ela tem um charme aqui Que ela passa aqui pela frente Que a pessoa Você consegue visualizar a tinta Se tem muita bolha Etc e tal E ela vem para a câmara Nada mais É o seguinte Você tem que ligar A saída aqui em cima Essa saída Vai para a câmara de vácuo Tá bom? É isso que você tem que entender A entrada de tinta A entrada de tinta do dosador Vem aqui pela frente Então aqui entra A tinta do dosador E sai aqui por cima Vai para a câmara de vácuo Lembra disso Tá bom? Aqui ela está dando volta Para fazer É apenas um detalhe Aqui da máquina Tá bom? Mas ela poderia ser ligada direto Sem precisar estar passando pela frente Aqui eu fiz os quatro furos Atrás do gabinete Tá vendo aqui? Para passar as mangueiras Que vão para os reservatórios de tinta Que fica aqui atrás da máquina Estou usando aqui Que eu preciso mencionar É uma mangueira de cristal O externo dela é de 6mm Tá bom? É mangueira de PVC Então olha só Essa mangueira aqui Ela vem E passa aqui por cima Sai que vai entrar dentro do dosador Tá certo? Então eu fiz um furo aqui na frente Certo? É de 6mm A mangueira é de 6mm Então ela entra um pouco Mais justa Ela vem aqui Que é onde vai ficar O dosador encaixado Aqui em cima Tá? Que é onde a gente vai dosar a tinta Então lembrando que Essa mangueira de trás É onde vem dos reservatórios Que dosa E quando dosou A hora de ir para a câmera De válvula Que a gente vai acionar A tinta vai passar por aqui Olha só Ela está descendo aqui Tá vendo? E ela vai entrar Nessa tampa No CAPS aqui Olha Da válvula Todas elas Que saírem aqui Dos dosadores Elas vão entrar Elas irão entrar Aqui na frente Tá bom? E as de cima saem Vai direto para a câmera de vácuo Só lembrar Dessa sequência Tá bom? Não pode errar Se inverter aqui Ela vai vazar Outro detalhe também Pessoal Quando vocês testarem Se ela ficar pingando Aqui dentro da câmera Vocês tem que pegar Essa parte aqui De silicone E puxar uns 3mm Para cima Esse conjunto Porque se ela tiver muito Para dentro Ela empurra a válvula Ela não fecha direito Se continuar Isso aqui Tem que ver Se não está folgado Tá bom? Se estiver meio folgado Ele entrar por aqui E se entrar aqui Com a válvula fechada A tinta vai ó Pingando E invasando tudo Lá dentro da câmera Beleza? O vacuômetro Eu fiz a ligação Tá vendo? Tem a mangueira de silicone O tubo de silicone Coloquei mais um pedaço Do tubo de silicone Mais grosso aqui Para ele poder encaixar Serviu de adaptador Para a mangueira de PVC E ela entrou Nesse orifício aqui Então a sequência Aqui da máquina Ficou assim Olha Magenta Magenta Amarelo Azul Preto E o vacuômetro O mesmo Vem aqui Que é o mesmo da saída Que tanto faz Tá bom pessoal? Aí fica o critério de vocês É só seguir um padrãozinho Só para vocês se informarem As mangueiras não podem dobrar Tá bom? Não pode ficar dobrada Tem que tomar um pouco de cuidado No máximo E ficar assim Tá bom? Não pode dobrar demais Então na hora de montar a máquina Veja se a mangueira Não está enrolando aí por dentro Tá certo? Sempre observando isso Aí pessoal Está tudo ligado já Está vendo aqui Tem um esqueminha aí Do diagrama De fazer a ligação elétrica Eu não vou explicar muito Porque tem vários fios aqui Mas tem o diagrama Que eu Vai ter na descrição E do vídeo Para vocês verem Como é que faz a ligação Certinho Tá? O que eu tomo muito cuidado É se não fecha curto Tá? Se a gente ligar dois fios Junto aqui Na hora de ligar Além de estourar a solenóide Ainda estoura a máquina Da maior Da maior descarga elétrica Tá? Então o que eu faço? Eu tenho o meu multímetro aqui Dá para visualizar bem aí na câmera Né? Eu coloco ele na escala De 20K Para testar a resistência Com a tomada da máquina Que já está aqui Tudo ligado Eu coloco os dois pontos Em cada extremidade Da tomada O meio não Porque o meio é terra Ele está desligado nesse caso Tá? Pode ver que continua um Enquanto ele continua um Isso quer dizer que eu não fechei curto Em nenhum dos fios Eu não liguei um fio com o outro Se ele aparecer assim Olha E der tudo zero Quer dizer que ele passou a corrente De um ponto Para o outro Tá? E ele está fechando curto E aí quer dizer que você tem que rever o sistema Porque vai estourar a máquina Na hora de ligar Uma coisa legal de se fazer É justamente que esse procedimento aqui na escala De 20K 20K ohms É que a gente já consegue testar a solenoide A bobina delas Se está funcionando Ou se estão queimadas Incluindo se os botões da máquina estão funcionando Como? Eu deixo aqui Os ponteiros do multímetro Encaixado aqui Certo? E aí eu aperto o botão Aqui referente a uma solenoide A uma válvula Olha só Tá vendo? Ele já marcou o ponto 25 Aqui é 110V Se for 220V Vai mudar um pouco o valor aqui Pessoal Mas o importante é que dê valor Olha Cada vez que eu aperto Tá vendo? Olha Tá marcando um valor Certo? Isso quer dizer que Além dos botões estarem acionando corretamente A bobina das solenoides estão perfeitas Se eu apertasse ela continuasse no 1 Ou o botão não estava fechando o contato Ou a bobina estava queimada Ou o fio que você soldou quebrou Alguma coisa assim Outro passo também é testar a chave da bomba aqui em cima Tá? Quando eu faço isso Ela tem que continuar 1 Se ela marcar 0 Eu fechei curto em alguma parte do fio também Na saída aqui da bomba de vácuo Tá bom? Então é esse o jeito de testar aí pessoal Para não haver curto na máquina E aqui a máquina já montada toda por dentro Tá vendo? Já está pronta Agora eu vou fechar ela Montar aqui os dosadores E colocar as mangueiras dentro da câmera E passar a fazer o teste Se vai estar funcionando tudo perfeitamente bem Debaixo da máquina Olha só A gente coloca aqui Esses pezinhos Meio emborrachados Que são batentes de porta Né? Se você imaginar que isso daqui é colocado Parafusado em porta Para quando abrir Ela não bater na parede Então Esses daqui são os batentes de porta Tá certo? Na frente da máquina São dois maiores do que o de trás Porque esse gabinete Ele inclina Um pouco Tá? É... Então Para ele Para o gabinete não ficar assim Que é ruim de manusear A gente deixa ele um pouco inclinado Para trás Colocando o pezinho Maior Mais alto na frente E menor atrás Tá vendo? Então tá aqui Aí pessoal Para finalizar aqui A nossa máquina Certo? Olha só Tá toda montadinha Essa daqui já tá embalada Tudo certinho Tá vendo? É colocar as mangueiras aqui Que são os equipos Com os bicos Tá vendo? A gente encaixa a mangueira Ali No tubinho de cobre A gente coloca um tubo de silicone Que é flexível Uma mangueira Para a gente encaixar A mangueira do equipo ali Certo? E tá montada a nossa máquina Pessoal Tá funcionando tudo direitinho Tá certo? É... Eu vou tá colocando ele Na descrição Como que vocês fazem Para abastecer Tudo certinho Tá? Lembrando que tem que testar ela Tudo direitinho aí Tá bom? Falou! É... E no finalzinho do vídeo Não deixa de dar aquela Aquele joinha aí no vídeo Se você gostou Se inscreve aí no canal Tá bom? Ou curta a nossa página No Facebook www.facebook.com Barrinque Mania 10 Beleza pessoal? Tchau 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 Tchau